Quatro pessoas ficaram feridas neste sábado após um acidente registrado na PR-493. Elas ocupavam uma Chevrolet C10 com placas de Francisco Beltrão, que capotou durante a tarde próximo à ponte do Rio Vitorino, em Itapejara do Oeste. O motorista Rodrigo Abate da Silva, de 30 anos, e os passageiros João Paulo Alves e Sérgio da Silva, ambos de 31 anos, além do jovem Vicente Vieira da Costa, que tem 19, ficaram feridos. Todos foram atendidos pela Defesa Civil e encaminhados à Unidade de Saúde Osmã Simões para observação médica. De acordo com o apurado, as vítimas retornavam do trabalho para Francisco Beltrão quando o motorista perdeu o controle da caminhonete.